E aí pessoal, o último sobrevivente aqui, vamos pra mais um vídeo cara, eu queria mostrar pra vocês que chegou um videogame pra nós, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só, cadê o videogame do Klaus? Cadê o Klaus? Então eu vou pegar o videogame e então eu vou levar ele embora, ele não tá aí? Aí sim, então vamos lá galera, chegou gratuitamente pra gente um PS4, ganho da equipe do Rust, então a gente vai fazer o unboxing dele agora, gostou do videogame? Qual jogo você vai querer jogar? Esse, esse e esse Qual? Então Os três? Sim E Rust, vai querer jogar Rust? Não Não? Mas Rust é um jogo que o papai gosta, olha que papai tem que jogar Rust? Rust É, essa não gosta do Rust? Eu tô Gosta? Então beleza, então vamos lá fazer agora o unboxing do videogame que ganhamos gratuitamente da equipe do Rust, vamos abrir ele então, coloque aí Você quer que abri ele pra ver o que veio? Então vamos abrir ele Então é isso galera, vamos fazer o unboxing desse videogame, lembrando, veio através da equipe da Face Punch, vamos abri-lo, tá aqui PlayStation 4, 1TB PlayStation 4, a caixa dele intacta, perfeitamente, lembrando, venta pra você poder usar o PlayStation Plus, videogame muito bom, compatível com teleóculos VR, ele é compatível também, tá? Então vamos lá, vamos abrir ele, vamos ver o que vem, vamos puxar a caixa Deixa eu tentar puxar galera, de um jeito que não, não estrague a caixa Tô puxando devagarinho, eu não quero amassar a caixa de jeito nenhum, é bem chatinho de tirar, de uma forma que... Ah, voltou pra dentro Puxa aqui pro papai a caixa Segura essa aqui, só essa aqui ó, segura aqui, puxa, força Isso, tá indo, aê Então, aqui deixamos a caixa e vem aqui, PlayStation 4 Eu quero deixar vocês cientes de uma coisa O Rust, ele lançou pra PlayStation 4 e Xbox One, ok? Quem joga em PlayStation 5 ou versão superior da Xbox One, você vai rodar o jogo em retrocompatibilidade Algumas coisas disponíveis no PlayStation 4 não vão estar disponíveis no PlayStation 5, ok? Tá tudo isso especificado no site na hora da compra, beleza? Tá dando tiro? Então dê um tiro lá na galera também Diga pra galera assim ó, deixa o like Assim ó, deixa o like Isso aí vai ser jogador do FPS galera Então vamos abrir Vamos ver o que vem O cabo HDMI Um controle Um controle da PlayStation Os controles são caríssimos da PlayStation Olha o controle que você vai jogar Mais cabos aqui Pai dos Bull, manual E veio também os jogos, tá? Aqui temos o Horizon Zero Dawn Não sei se é assim que fala o nome desse jogo Esse jogo aqui aparentemente ele é legendado em português Eu não sei se ele é dublado Aqui não diz nada sobre o áudio Veio também esse jogo chamado Ratchet Nunca ouvi falar o nome desse jogo Seu voucher de 3 meses da PlayStation Plus Está aqui dentro Eu vou ativá-lo também O jogo baseado no filme, baseado no jogo E veio também um jogo do Spider-Man Vamos ver se é um jogo bom também Agora é bom que pras live streams Eu vou trazer alguns jogos também exclusivos de PlayStation, tá? Vamos abrir aqui o videogame Aqui está o console O PlayStation 4 De 1TB, tá? Aqui as entradas que ele tem atrás Novo Cheirando novo Não tem coisa melhor Não tem nenhum plástico para nós tirar Não gostei Eu gosto de pegar aquela fitinha e fazer assim Infelizmente esse daqui Não veio com nenhuma fitinha para a gente tirar Mas está aqui Essa máquina vai rodar Vamos fazer ela rodar o Rust A gente vai fazer umas lives de Rust Não sei quando vocês vão ver esse vídeo Mas dia 20 vai ter uma live muito grande Olha que legal, galera Eu na descrição não dizia que vinha um fone Esse fone com microfone aqui da PlayStation Para usar no console Para quem não tem um headset Ou um fone para falar em game Vem um fone também Não diz na descrição do videogame, tá? Eu olhei a caixa, tudo Não diz que vem E um cabo HDMI Esse cabo HDMI Eu não consigo ver se ele é o 2.0 ou 2.1 Na caixa também não diz Mas está aqui também Eu pretendo trazer muito conteúdo de PlayStation Principalmente logo eu vou adquirir um Oculus Rift Aquele Oculus VR de PlayStation Para a gente colocar a Kimberly jogar Um jogo de terror Alguma coisa assim bem top Para ver ela se cagar de medo E aí, gostou do videogame? Ah, você já aprendeu a ligar? Você já aprendeu a ligar o controle? Você já está fazendo gastar bateria? O controle é sem fio, tá galera? Lembrando Aqui você conecta a parte de áudio, tá? Não tem muito de PlayStation Mas é muito top Tem uma saída HDMI Tem uma saída auxiliar Tem uma saída de rede Esse modelo aqui eu acho que ele é Wi-Fi Aqui também não diz se ele é Wi-Fi Aqui eu não consigo identificar se ele é modelo Wi-Fi Aqui não diz, galera, se ele é Wi-Fi Ou se é somente no cabo Mas para a gente também não faz diferença É, não achei em nenhum lugar se ele é Wi-Fi Vamos ver se no manual diz É, no manual não diz, galera, se ele é Wi-Fi Só tem o 2mm ainda conectando o cabo de rede Mas não tem problema Então, esse foi o vídeo de hoje Foi um unboxing para vocês no PlayStation Que vai ser jogado Rust, tá? Lembrando, o Rust está disponível para Xbox Fat e Superior PlayStation 4 Slim e Superior Fica para a galera, deixa o like Então é isso aí, galera Muito obrigado e fui! Fica para a galera, deixa o like